Então, tudo está parado, mas o Brasil parou, a população continua crescendo, as demandas continuam aumentando, o povo dos confins desse Brasil estão demandando serviços do sistema e a pior coisa que existe é a indefinição, nós somos vivos em um direito de indefinição. E nós entendemos que o sistema democrático é o ensino do Congresso Nacional, então, nós depositamos toda a nossa confiança no sistema para que a gente continue trabalhando em benefício do trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto